Pois é, e além da dengue, o Aedes aegypti transmite o zika vírus. Em Rio Preto, por exemplo, os registros ultrapassam os 600 casos. Em 2015, uma epidemia da doença fez com que uma geração de crianças nascesse com microcefalia. Até hoje, elas passam por tratamento especializado para amenizar as sequelas da doença. A troca de olhar já diz muito. Tudo na vida da Edna gira em torno da Yumi. Parei de trabalhar, é só em função dela. Porque os horários dela é prioridade. Então, nenhum emprego não ia dar certo para conduzir o emprego e cuidar dela. Então, nós resolvemos cuidar só dela. São esses estímulos que estão abrindo as perspectivas para a reabilitação da Yumi no Hospital Ritinha Prates, em Aracatuba. Ela nasceu com uma má formação no cérebro, a microcefalia. Com dois anos, ela já passou por muita coisa. Quando nasceu, precisou ficar internada por dois meses. Teve paralisia e AVC. A bebê era tão frágil que suas chances eram consideradas mínimas. Aos poucos, a Yumi foi mostrando superação. A principal delas foi a visão. Ela nasceu praticamente sem enxergar do lado direito. A flexibilidade dela está melhor. Ela era mais rígida quando ela era mais novinha e ela tem melhorado bastante. A postura dela tem melhorado. Então, o desenvolvimento em tudo, ela tem melhorado bastante. Ela é um pequeno milagre, então. Sim, ela é um milagre. É um milagre. Um grande milagre. As mães aprenderam com especialistas que quanto mais precoce o estímulo, mais garantias de evolução para a criança. O diagnóstico de microcefalia não é o fim. Pode ser um foco de luz para clarear os horizontes. Uma garantia que com acompanhamento certo, a melhora pode ser vista de um dia de cada vez. Quando começa com os estímulos visuais, a criança já começa a procurar mais, já melhora um pouco o segmento visual. Os estímulos motores também já melhora mais o controle postural da criança. A criança já evolui. Dependendo de como a criança chega para a gente, ela já começa a sentar. A Yumi faz parte da primeira geração de crianças com microcefalia a receber acompanhamento. Transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti, o Zika vírus, foi identificado pela primeira vez no Brasil em 2015. E causa sintomas parecidos como febre e dores no corpo. Mas os médicos notaram outro problema. Um grande número de nascimento de bebês com microcefalia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 135 casos de Zika vírus foram confirmados em 2018 no estado de São Paulo. Na nossa região, a cidade com maior número de casos confirmados no ano passado foi Rio Preto, com 104 casos. Presidente Prudente e Aracatuba não tiveram casos confirmados no ano passado. O Zika vírus a gente ainda não conseguiu erradicar. Ainda tem vírus circulantes porque exige muita coisa. Tem saúde pública. Muitos estudos foram feitos e hoje já se sabe que o Zika vírus pode provocar o problema. Principalmente se a mãe for contaminada nos primeiros três meses. Para tentar proteger esse grupo de risco, o Ministério da Saúde recomenda que gestantes usem repelente. Hoje o governo doa o exposos e você pode utilizar com duração de 10 horas. O uso do repelente, ele tem que ser, faz parte da sua rotina diária. E se você tem uma rotina, usar o hidratante, lembrar sempre, tá? Aqui ela tem gestante que é mais vaidosa, às vezes usa o hidratante, né? Usa uma maquiagem. O repelente tem que ser a última coisa a ser utilizada. E foi assim mesmo que a Flávia fez. Ao saber que estava grávida, foi direto se informar sobre como se proteger. Foi a primeira coisa que eu comprei quando eu soube que eu estava grávida. Foi o repelente. Aí depois eu fui ao meu médico, mostrei o repelente, ele falou que era excelente para passar em todas as áreas descobertas do corpo. E se eu pudesse também passar onde colocava a roupa, porque eles picam por cima também. Lembrava, passava de novo. Ganhei o dispositivo da minha irmã para afastar os pernelongos também, usei até acabar. E é assim que eu mantive a minha preocupação e minha prevenção.